e fala rapaziada beleza então galera aqui quem fala é o miguel certo trazendo aqui galera aplicativo ótimo aí para você tá ganhando dinheiro no paypal beleza então galera ó aplicativo aqui é o bituro certo aplicativo aí ó contou com mais de 100 mil downloads na playstore e da nota boa de 4,3 certo então ó eu pedi para você também deixar o like se inscrever se aqui no canal beleza então galera já tenho que dizer 188 pontos já tô quase sacando certo o mínimo passar aqui é de três mil pontos então você vai ganhar dinheiro aqui rapaziada ó respondendo pesquisa certo vai ter que a opção de você tá baixando aplicativo é como essa primeira aqui ó a fiber certo aqui também galera ó certo e o mínimo passar aqui aqui rapaziada certo é de um dólar no paypal certo você pode tá resgatando um bitcoin certo é teram aqui ó paypal amazon e gift card aí da playstore beleza beleza então inserindo esse código aqui rapaziada você já começa aí com 50 pontos beleza então inserir esse código aí já começa com 50 pontos beleza então aplicativo bem fácil aí com o mínimo de saque aí de um dólar certo então rapaziada assim que eu conseguir prova de pagamento irei trazer para o canal beleza existe várias provas de pagamento aí no youtube é só você dar uma pesquisada beleza então se você gostou não esqueça de deixar seu like inscrever-se aqui no canal obrigado pelo acesso é nóis e até a próxima